Bora agora abrir umas caixinhas naquele pique no csgo.net, guys. Lembrando, quem quiser entrar aí no csgo.net, o link tá na descrição. Clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utilize o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Além disso, você usando o cupom SAULO participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de setembro é de simplesmente 10 skins caseharned, 5 AKs caseharned e 5 facas caseharned. No valor total de simplesmente 7 mil reais. Isso mesmo, 7 mil reais. Pra participar, é só usar o cupom SAULO no csgo.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Quanto mais vezes você usar o cupom SAULO, maior é a sua chance de ganhar. Bora lá, rapaziada. Tamo com 700 doleta. E, mano, eu preciso de uma sugestão de vocês. Eu tô pensando em transformar todas as rifas em 1 real. Exemplo, essa Alp Fade, elas já venderam... Quantas rifas dela? 25 rifas dela. Eu tava pensando em abaixar o preço dela pra 1 real e aumentar a quantidade de números. Só que com isso, as pessoas que já pagaram os 25 reais teriam direito a 25 rifas de 1 real. Tipo, você comprou 2 bilhetes 50, você comprou 3, 75, comprou 4. Eu acho que assim fica melhor. O que vocês acham? Eu vou fazer isso. Eu vou devolver os bilhetes pras pessoas. Por exemplo, quem já pagou 25 vai ter 25 números. Tanto na rifa dessa Alp Fade, quanto na rifa dessa Butterfly Doppler. E nessa Butterfly aqui de 5, eu vou manter esse preço mesmo de 5 reais padrão. Porque 5 ainda dá pra pagar tranquilo. E hoje, Glan, vamos tentar pegar alguma skin justamente pra gente fazer essa rifa. Vamos tentar pegar uma skin pra rifar pra vocês por 1 real nessa semana. Então vamos tentar ganhar alguma skinzinha bem top. Vamos começar abrindo, sei lá, umas... 2 caixas Saulo, e olha só. Acabou de ganhar uma Alpes e Nova na caixa Asimov Mini, irmão. Aham, aí é cagão demais. Eu já comecei mamando. Vamos abrir mais duas. Bora. F de novo, mais duas. Aquele pique. Nossa, velho, eu tô com azar hoje Mais duas no modo rápido Mais duas no modo rápido A minha caixa tá bugada Oficial Rifa ela, rifa ela Vocês querem a rifa dessa hidra? Tá, vamos pegar então, velho Vamos pegar então Ih, tá dando erro na trade Mas eu vou pegar, eu vou pegar alguma Eu vou deixar ela guardadinha aqui pra pegar mais tarde, então Vou deixar ela guardadinha ali como quem não quer nada Vamos abrir cinco caixas do Felipeira agora, guys Vamos abrir cinco caixas do Felipeira Naquele pique, padrão Nada, vamos abrir mais cinco Nada, vamos abrir mais cinco Nada, mais cinco Uh, God, God, God M4A1S Printstream E nós vamos fazer um bagulho aqui doido, irmão M9 Eu quero uma M9 Doppler 23%, já fui, irmão Ah, mami Merda, velho Aí não, aí não, aí não Vamos fazer o seguinte Vamos abrir uma caixinha de faca, vai Como que ele não quer nada Ai, meu Deus Uh Carambit Slaughter Chama, papito 608 dólares A Carambit Chama que chama que chama, irmão Nossa, eu quero pegar Tá com problema na trade agora Daqui a pouco eu vou tentar pegar de novo, velho 135 dólares ainda Mano, eu vou abrir até quatro caixas do Lula aqui Só pra comemorar, velho Rifa ela, rifa ela Eita, pô, vocês ganham a rifa dessa Carambit, irmão Ai, meu Deus Mais três, no modo rápido Nossa Contrato, um, dois, três 38 dólares no contrato Foda-se Pode Velho Estamos, então começamos com 700 dólares Estamos com 837 dólares Quando você usa o cupom saldo Você ganha 40% de bônus Então pra você ter 700 dólares Você precisa depositar 500 Ou seja, é como se a gente tivesse transformado 500 dólares em 837 dólares Mano, eu vou guardar essas skins todas pra eu retirar Eu vou retirar todas essas skins Mano, ainda tem 16 bônus Vamos abrir uma caixa do Olof aqui Como quem não quer nada Uma Aug Chamilion Podia passar pra Alp Boom Mas não vai passar, não 21 dólares E a gente consegue mais uma luva Que daí a gente pega duas facas e duas luvas Ha, esse aqui é easy pro salão Easy key, eu acho Vamos fazer o seguinte, guys Vamos vender essa E vamos tentar alguns aprimoramentos Pra outra faca Vamos tentar fazer 2 dólares virar essa ursos Bora Vamos tentar várias vezes essa ursos com 1% de chance 1% Ai meu Deus do céu Imagine, velho Qual a chance, velho É nossa Velho Eu fiz 2 dólares virar uma faca de praticamente 100 dólares Vamos pegar agora uma faca de 200 dólares, velho Uma ursos slaughter Qual a chance de vir duas facas, tá ligado? Qual a chance, qual a chance Vamos ver, vamos ver É nossa Velho 6 dólares virou 200 Caralho Mano, agora a gente vai pra 400 Foda-se Flip Gamadopler Ai meu Deus do céu Velho, liguei o cheat Mano, liguei o cheat do aprimoramento, irmão Liguei o cheat do aprimoramento Tô cheatado, irmão Tô cheatado 5% pra ganhar essa flip Então vai Fizemos 500 dólares virar 1.500 dólares Meu Deus Vamos ver todos Mano, olha isso aqui A gente primeiro com 1.98 ganhou a ursa Os 2 dólares virou 100 Depois 6 dólares virou 200 Depois 27 dólares virou 400 Ou seja 2 com mais 6, 8 Com mais 27 34 35 35 dólares Virou Dos 390 Com mais 200 590 36 dólares Virou 700 Essa é a cigonete, né? Padrão 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 Eu ganhei uma luva na minha caixa Ganhei uma carambite na caixa de faca Tem dia que é o dia, entendeu? Tem o dia que é o dia Mano, eu vou guardar tudo isso aqui pra retirar na hora que tiver dano Agora tá com algum probleminha na trade Mas daqui a pouco eu já tiro tudo Inscreva-se 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 Tchau, tchau.